Duas mulheres e cinco homens com idades entre 22 e 45 anos naturais do estado de Mato Grosso e de Goiás foram presos durante a Operação Laranja Podre com foco no combate aos crimes de organização criminosa, estelionato na modalidade fraude eletrônica e eventual lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, existem vítimas de cidades aqui da região leste. Quem conta outros detalhes é o repórter Miguel Brás. Exatamente, Saulo. De acordo com as autoridades policiais, só em Minas Gerais foram identificadas 28 vítimas com registros em Teófilo Otoni, Dores de Goiães, Minas Novas, Ataleia, Vermelho Novo e outras cidades. Além disso, também a polícia identificou vítimas de outros quatro estados. Só em Minas Gerais, as autoridades estimam-se que o grupo criminoso tenha gerado um prejuízo às vítimas em torno de 150 mil reais. A polícia também acredita que os investigados tenham obtido mais de 2 milhões de reais com os golpes aplicados em diferentes estados. Conforme apurado, as sete pessoas integravam uma organização especializada em crimes de estelionatos na modalidade fraude eletrônica, em especial o golpe de clonagem de WhatsApp e o golpe do falso intermediador da venda de veículo. No entanto, as investigações prosseguem a fim de apurar outros integrantes desta organização criminosa. Eu volto com você, Saulo.